Olá pessoal, você está chegando agora, acompanhe o que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma casinha de lenha, quem nunca viu a casinha de lenha, a gente faz a casinha de lenha para ela ficar sequinha, para não molhar, vamos lá, acompanha com a gente, se inscreve no canal, curte nossos vídeos, ative os sininhos para receber novas notificações, olha aí, que coisa linda, assim a lenha vai secar. A gente vai secar tudo, essa lenha que a gente acabou de rachar aqui, a gente vai fazer fogo, o nosso fogão a lenha, muita lenha, a gente tem que guardar, porque depois vem a chuva, a lenha está molhada, a gente não guardou, e daí não dá para fazer fogo, não dá para fazer comida, a deliciosa comida, feita no fogo na lenha, sabe como é que é, se não sabe, se inscreve no nosso canal, curte nossos vídeos, os vídeos e acesse as notificações, nós temos muitas dicas aí de turismo, lugares para visitar, também temos de gastronomia, essa gastronomia típica, com a nossa cidade, olha, nossa casinha de lenha, está ficando grande, está ficando muito grande, muito bonito, A gente bota os cálculos do lado, com o vento para não virem, muito importante. A gente está chegando agora no canal, se inscreve aí, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações, e até os próximos vídeos. Um abraço!